Senhoras e senhores Ele é um jovem simpático Um jovem humilde Um sorriso com horizontes Com o seu primeiro álbum apadrinhado por Nel Monteiro Com o título É duro ser mãe Recebam com um forte aplauso Pedro Vieira Todo a mãe que tem filhos pequeninos E precisa de ir fora trabalhar Nunca folga, não tem férias, não descansa Pobre mãe, vê-se negra para os criar De manhã essa mãe quanto daria Para ficar um pouquinho mais na cama Lava a cara e a correr vai para o trabalho No caminho deixam os filhos na ama O marido, filhos, casa e trabalho É tarefa para uma mãe a toda hora Porque os filhos crescem, querem liberdade É por isso que uma mãe tanta vez chora É duro ser mãe, é duro ser mãe Uma mãe já nasceu para sofrer É duro ser mãe, é duro ser mãe É duro ser mãe, uma mãe já nasceu para sofrer É duro ser mãe, é duro ser mãe Todos sabem, mas ninguém quer compreender Quantos filhos deixam tudo pelo chão E às vezes os maridos são iguais Mas se todos arrumassem seu cantinho Qualquer mãe viveria muito mais Se eu tivesse minha mãe, o que eu faria? Eu faria um altar e punhalar Procurava dar-lhe tudo nesta vida Para ver essa santa sempre cá Aos maridos e aos filhos aconselho Tenho mais um pouquinho de atenção Não calcula o quanto poupa uma mãe Apanhando uma migalha do chão É duro ser mãe, é duro ser mãe Uma mãe já nasceu para sofrer É duro ser mãe, é duro ser mãe Todos sabem, mas ninguém quer compreender É duro ser mãe, é duro ser mãe É duro ser mãe, é duro ser mãe Uma mãe já nasceu para sofrer É duro ser mãe, é duro ser mãe Todos sabem, mas ninguém quer compreender É duro ser mãe, é duro ser mãe É duro ser mãe, é duro ser mãe